Sempre descontrolado, nem quero ver campeão Jamais, jamais, nem deixaremos gremio Cantamos com orgulho, tu és minha paixão Ó trigo, te sigo a todo lado Sempre descontrolado, nem quero ver campeão Jamais, jamais, nem deixaremos gremio Cantamos com orgulho, tu és minha paixão Ó trigo, te sigo a todo lado Sempre descontrolado, nem quero ver campeão Jamais, jamais, nem deixaremos gremio Cantamos com orgulho, tu és minha paixão